Bom dia família, o vídeo de hoje é sobre a Neto na Hara, onde a cantora e influência em Luana aparece e diz que por pouco esteve perto da morte, fiquem atentos as suas palavras e não esqueça de comentar e deixar o like se gostarem do vídeo. Tudo preto, foi de luz, me acendeu e disse, meu Deus, me tira daqui, eu morri. Acordei, estou no hospital, foi de médico aí, foi de médico, fiquei ausente. E estou cansada disso, porque eu volto no mesmo e é Deus a me falar, você não é daí? Riam-se, é muito bonito, deixa as drogas, vou deixar as drogas, vou buscar meus filhos. E é, porque quando temos um contato com a morte, temos essa coisa, a culpa, está a ver? Eu a ver todos os niggas que eu fatiguei, todas as niggas que eu fatiguei, as minhas amigas, os meus amigos, meus baby, todos os sexos que eu fiz sem preservativo, eu a ver todos os meus pecados, mas eu estou a sentir aquilo, está me queimando, eu vou falar, porra, diabo me levou, diabo me levou. É muito pecado, muita droga, é muito sexo, muita promiscuidade, diabo me levou. E é muita, muita violência, é muita luta, eu a ver todos os meus maus, está a entender? Mas Jesus me tirou dali, me tirou dali, me mostrou todo o mal, muito sofrimento, e eu me entreguei àquele sofrimento, eu disse, eu mereço o inferno, porra, eu vivi assim. Eu mereço o inferno, me entreguei àquela dor, eu disse, eu mereço essa vida, eu mereço sofrer. Sabe quando pede ajuda, pede ajuda, pede ajuda, eu disse, eu mereço o inferno, Deus me perdoa, Deus me perdoa, eu vivo assim, Deus me perdoa, me perdoa. E aí, nesse momento, bebê, estou acordada, vou de hospital, vou de médico no hospital. E aí, tenho que mudar, não é pelos meus filhos, tenho que mudar por mim. e aí, tenho que mudar.